Uma colisão traseira no final da manhã de hoje na Avenida Tiradentes deixou um homem em estado grave. O acidente foi entre uma moto e um carro. Esta foi a situação de um grave acidente registrado aqui na Avenida Tiradentes, sentido Londrina-Cambé. Aqui no local, a vítima ainda sendo socorrida no asfalto. Por isso, o médico do SAMU no local. As primeiras informações eram de que a vítima corria o risco de amputação, inclusive. Socorro no local, médico, SEAT e a vítima sendo amparada no asfalto. Batida forte, moto e também carro, colisão traseira, estado grave. Foi um acidente bastante grave, envolvendo um veículo baixo e uma moto, um palio e uma motocicleta. Infelizmente, o condutor da motocicleta apresentou ferimentos graves, fratura exposta em membro superior e também inferior. Foi acionado o médico para suporte e vai ser encaminhado em um estado delicado para internamento médico. Havia risco de amputação de um dos membros ali, Denise? O membro superior ficou bastante deslacerado, mas ainda não dá para confirmar se é grave ao ponto de perder esse membro. Mas, de fato, foi ali uma lesão bastante grave que vai demandar procedimento cirúrgico.